Se você já olhou o cardápio de um restaurante de hambúrgueres gourmet, certamente conferiu que a cebola caramelizada é um ingrediente essencial. Então, que tal aprender a fazer a sua própria cebola em casa e turbinar as suas receitas de um jeito simples? Assista e aprenda! Para fazer a cebola caramelizada, você vai precisar de 2 cebolas 1 colher de sopa de shoyu ou molho inglês 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de sopa de açúcar mascavo Comece por descascar as cebolas e cortar em rodelas com cerca de 5 milímetros de espessura ou seja, nem muito finas, nem muito grossas Leve ao fogo uma frigideira com a manteiga e quando derreter, coloque as rodelas de cebola sem sobrepor Deixe o fogo baixo por uns 5 ou 7 minutos ou até a cebola ficar transparente e começar a liberar o seu próprio açúcar dessa forma, iniciando o processo de caramelização Depois, adicione o açúcar e mexa para misturar e terminar de separar os aros da cebola Deixe o fogo baixo por mais 5 minutos Agora, adicione o molho de soja e ainda em fogo baixo vá mexendo até haver uma redução do volume da cebola e assim ela ficar bem macia e caramelizada E está pronto! Desfrute dessa receita de cebola agridoce no seu hambúrguer, fondue ou qualquer outro prato que contenha carne e queijo Não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, comentar e compartilhar Beijos e até a próxima!